Inscreva-se no canal A CIDADE NO BRASIL 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 O que é você que está aqui e as energias suas diferentes de todos que estão aqui? Eu tenho aqui segurando na minha mão aqui, no meu lado esquerdo tem uma pessoa segurando na minha mão, vocês não estão vendo, mas está aqui de mão dada comigo, é uma menininha, está bem segurando nessa mão minha aqui, vocês não estão vendo, está aqui de mão dada comigo, vou mandar junto aqui sem problema. O que é você que está aqui, eu estou sentindo que estou uma coisa diferente, que estou uma energia diferente, diferenciar todos esses espíritos, inclusive essa menina que está aqui do meu lado. O que é você que está aqui do meu lado? Ana? Você tem quantos anos terrestre, Ana? Quatorze? Você morreu quando? Quando? Dia quinze de quanto? Quinze de setembro? Quatorze de setembro. Pe', Ana! D fluidice. De 2009... Muito bem, Ana, você que está aqui desde 2009. Isso é o seguinte, está vendo que tem gente noärito do meu lado. Temos o seu espírito para encaminhar vocês, que estão perdidos... Tem. Olha, gente, vocês não veem que na do meu lado tem uma multidão que estão lindos, tem muita gente aqui. E eu, como sempre, estou começando a sentir tanto, porque são muitos. Miguel. Miguel de quê? Miguel da Silva. 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 Cristina, boa tarde, Cristina. Miguel da Silva. 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 vindo aqui, a menina me seguiu, a menina me seguiu, a menina que morreu em 2019, em 2009 está aqui me seguindo, você tem quantos anos, você falou 14, não entendi desse, você tem quantos anos, você não é tão novinho assim não, você tem 24 anos, você queria falar com seu irmão? não... Bom pessoal, eu tô saindo aqui do cemitério, conversei bastante com os nossos amigos que estão aqui, que são vinhos agora que estão em cem, né? Mas sempre comentou, porque hoje é das almas, eles vêm aqui mesmo. Porque as pessoas costumam vim orar aqui, né? Aqui tem uma senhora aqui, tá de pé olhando pra mim. A mesma senhorinha que eu vi da outra vez, um vestido cor de creme, óculos, cabelo grisalho. Mais ou menos um metro e sessenta de altura. Boa tarde, minha senhora. Verdade? Minha idade ou verdade, você perguntou, o que você falou. Tem mais gente aqui que eu vou falar. Eu vou um pouquinho até a frente aqui, que tem mais alguns que eu vou falar por aqui. Podem falar à vontade, vocês aqui já são mais tempo que estão aqui, né? Bem, vamos lá. Vamos lá. естes. 4 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.